E finalmente chegou notícia boa para você aposentado, pensionista do INSS, tinha muita gente cansada de projeto de lei, era 14º para cá, 14º para lá, é por isso que eu venho trazer que tem notícia extra confirmada, já saiu no diário oficial o pagamento em parcela única e pode ser você que vai receber e tem grana do INSS confirmadíssima. E ainda no mês de julho que o pessoal já vai receber, já está chegando e também em novembro, as notícias que eu vou trazer nesse vídeo você vai saber dos seus direitos e vai saber desse pagamento extra e como gente, como eu gosto de trazer notícia boa para vocês e principalmente quando é notícia que já está confirmada, não tem mais errada, não depende de ninguém e você vai saber se você pode receber essa grana extra ou as pessoas da sua casa vão poder receber esse dinheirinho do INSS. Você vai saber dos seus direitos e dos valores, como faz para consultar tudo isso, precisa solicitar ou é um pagamento automático? Você já está curioso, né? Curiosa, então acompanha esse vídeo até o final, vou explicar muito direto, rápido e objetivo quem vai poder receber essa grana extra que já está confirmada do INSS. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, portanto, se você que está aí do outro lado é uma pessoa que gosta de estar sempre bem informada ou bem informado, já se inscreve aqui nesse canal porque está todo mundo se inscrevendo porque ninguém mais quer perder dinheiro por falta de informação e as pessoas que sabem dos seus direitos ganham mais dinheiro através das informações, então não perde mais, ganha dinheiro você também, aperta o botão do INSCREVER-SE, ativa o sino de notificações e você vai estar ao meu lado aqui todos os dias. Então já pode chegar chegando, já vai apertando o botão do like, eu vou chegar com a primeira notícia já, que já está se aproximando o pagamento confirmado no diário oficial para os aposentados e pensionistas do INSS para o mês de novembro. Daqui a pouquinho já vou falar para o mês de julho, que é que tem em novembro já confirmado, que as pessoas vão receber, saiu no diário oficial e tem parcela em novembro, tem parcela em dezembro, mas não é o décimo quarto salário, como muitas pessoas não podem nem ouvir falar mais e já cansaram do abono extra falar do décimo quarto. Então nesse momento eu estou falando, você sabia que tem pagamento extra, que é o décimo terceiro salário? Esse aqui eu vou explicar agora, tem gente que já recebeu, eu vou explicar tudo, segura a onda, primeiro é décimo terceiro, depois eu vou falar de um abono extra que já é no mês que vem, que você pode receber também, mas você precisa saber como consulta tudo isso, ok? Esse décimo terceiro salário agora, que vai ser pago em novembro, já saiu no diário oficial. Para você ver, agora vai aparecer na tela para vocês, a primeira parte do vídeo de hoje, e dizendo assim, que o pagamento do abono anual, que trata do decreto 10.999 do dia 17 de março de 2022, devido aos segurados e dependentes da Previdência Social durante o ano de 2022. Recebam por auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio reclusão e será efetuado nesse ano, excepcionalmente em duas parcelas da seguinte forma. A primeira parcela correspondendo a 50% do valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente com os beneficiários dessa competência. Então foi pago abril, ali a primeira parcela do décimo terceiro salário, só que tem algumas pessoas que passaram a receber os seus benefícios depois do mês que foi pago o décimo terceiro salário e é por isso que vai ter pagamento em novembro e dezembro. Vou mostrar o calendário para vocês na tela, gente, olha quando vai receber isso aqui e precisa entender bem. Nessa primeira parte que eu estou falando de décimo terceiro salário, quem já recebeu o décimo terceiro salário não recebe mais, ok? Depois eu vou explicar quem já recebeu. Olha só, isso aqui é para as pessoas que ainda não receberam, que passaram a receber o benefício novo depois que foi pago, vão receber em novembro e vão receber em dezembro também a primeira e única parcela de décimo terceiro salário, pois vai ser pagamento em parcela única para as pessoas que passaram a receber o seu benefício depois que foi liberado de maio o décimo terceiro salário. Quem recebeu, quem começou a receber depois de maio vai receber o parcela única do décimo terceiro salário no mês de novembro ou em dezembro de acordo com o seu número final. Isso aqui é para final de ano, mas e agora? Para o próximo mês aí, que pagamento extra é esse? Você já estava sabendo, gente? Então, você que está do outro lado, já vai apertando o botão do like, você que está no YouTube, vou trazer essa notícia agora. Você que está no Facebook, vai tacando-lhe pau aí no like, vai aparecer o seu nome na tela, o Facebook aí, que já está ao vivo conosco aqui, um abraço para vocês também. E olha só, eu gostaria de saber, você que está aí do outro lado, qual é a sua cidade, qual é a sua região que você está assistindo. Eu gosto sempre de mandar um abraço para todos vocês. Eu vi que está o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de Minas Gerais, está todo o Brasil sempre ligado. E eu vou trazer essa notícia agora, enquanto o pessoal vai comentando aí as suas cidades, as suas regiões que vêm acompanhando o nosso canal. Os precatórios do INSS serão pagos em julho. Você sabia disso? Veja quem receberá, porque agora o Conselho da Justiça deve liberar 25,4 bilhões de reais e o dinheiro cai na conta do aposentado de até agosto. Mas como faço para consultar tudo isso? Eu estou com dúvida, eu tenho atrasado, eu não tenho. O Conselho da Justiça Federal liberará então 25,4 bilhões para o pagamento dos precatórios e sim, é os precatórios alimentares no mês que vem. A maior parte desse valor é destinada para os aposentados que venceram o INSS na Justiça e os precatórios são dívidas judiciais do governo acima de 60 salários mínimos. Então a grana não é pouca, é bastante pila aí, capim, que vai para a sua conta. Esse ofício aí, comunicando o pagamento, já foi enviado aos tribunais e regionais federais nessa semana pelo ministro Humberto Marquins. E no comunicado, o ministro diz que o dinheiro será liberado conforme o cronograma de desembolso mensal da Justiça Federal. Os depósitos aos tribunais ocorrerão no mês de julho, mas a quitação dos valores assegurados podem ser feitas até a primeira quinzena de agosto. Então pode demorar até um pouquinho mais, mas vai receber. E essa efetiva disponibilização dos valores na conta dos beneficiários em face dos procedimentos administrativos internos nos tribunais e as instituições financeiras está prevista para ocorrer até a primeira quinzena do mês de agosto. Então como você vai fazer, você que está aí do outro lado, você quer consultar o seu tribunal regional federal da sua região? Eu vou disponibilizar para vocês um link aqui embaixo, vou fixar no primeiro comentário, vai aparecer um card aqui no vídeo, aqui em cima depois, você vai clicar, você vai ter acesso ao blog da João Financeira, ou pesquisa assim ó, blog da João Financeira Precatórios. Vai aparecer o nosso blog lá, você vai consultar o seu tribunal regional federal, vai colocar o seu CPF, já vai aparecer. Se você tem direito a receber esses valores, é aonde que você vai encontrar, no melhor blog do Brasil, que é o blog da João Financeira. Inclusive eu vou deixar mais alguns vídeos que eu escolhi para você, aqui em cima vai ficar aparecendo, continua assistindo os vídeos aqui do canal, porque sempre vale a pena estar bem informado.